Música Bom dia a todos e a todas, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, para mais este momento de fé e esperança. Hoje queremos trazer da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, aonde nós assim podemos ler, orem sempre. Meus amigos, a oração sem dúvida alguma faz parte da vida do cristão. Ela pode ser feita em voz audível, quando estamos a sós, em nosso quarto ou acompanhados da família, de amigos, num grupo de trabalho ou de estudo bíblico, na igreja e até mesmo na praça pública. Ela pode ser feita em silêncio, ao estarmos viajando ou indo ao trabalho de carro, ônibus, avião, ou em outro veículo qualquer. Ao pedirmos bênçãos materiais, podemos fazê-lo para nós próprios, nossos familiares e amigos, para os nossos líderes da igreja, aos que são patrões ou empregados, aos que são bombeiros, policiais, médicos ou enfermeiros. Enfim, a Bíblia nos mostra que podemos orar em favor de todas as pessoas. Contudo, não nos esqueçamos de ter a humildade de dizer, seja feita a Tua e não a nossa vontade. Ao orarmos, também podemos pedir bênçãos espirituais para nós e para os nossos conhecidos. Entre elas, de que Deus proporcione ao mundo cristão a oportunidade de sempre testemunhar a respeito do Evangelho, que é o seu poder para a salvação de quem crê. Também podemos pedir que Ele nos perdoe e aumente a nossa fé, para que busquemos, com dedicação, uma vida que lhe seja agradável. E essas bênçãos nós podemos suplicar incondicionalmente. Meus amigos, amigas, estamos orando sempre? Nós temos em Deus um Pai sempre pronto a nos ouvir, um Pai que enviou o Seu próprio Filho Jesus para nos salvar. Tiremos diariamente um tempinho para falar com Ele em oração. Orem comigo, bondoso Deus, como é bom, como é confortador poder-te chamar de Pai nosso. Obrigado por seres em Cristo o nosso Pai. Dá-nos o desejo de orar sempre. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus, em sua graça, vos guarde e vos preserve, para que o vosso dia seja abençoado. E até amanhã. Amanhã. Obrigado por assistir até aqui a esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.